Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje pessoal eu vim falar sobre esse layout, essas PCIs que teve uma repercussão bem grande no vídeo, o vídeo com menos de uma semana alcançou mais de 40 mil visualizações Eu vim falar sobre o PCI que eu fiz invertido né galera, que vergonha, um cara tão velho como eu em eletrônica fazer um farelo, só que não né pessoal, vamos lá então que eu vou explicar aqui pessoal, porque que parece que esse layout ficou invertido Será que foi coisa de principiante, um erro, uma falha de principiante que não sabe imprimir um layout para estar repassando no fenolite Bom pessoal, vocês podem ver aqui, que elas ficaram invertidas aqui, o 20V, o Named D ficou invertido, o GND aqui e aqui, mas aqui, nesses lugares ficaram invertidos galera, é isso mesmo Cara, se ele ficou invertido aqui, é sinal que tá errado, aqui ficou invertido, aqui também, aqui também, aqui também galera Cara, cara, esse cara é um principiante, um cabação, não sabe fazer PCIs Galera, aqui foi um teste para vocês, se bem que eu vou usar essas PCIs porque elas realmente prestam né, eu não vou descartar Porque a trilha tá tudo bonitinha aqui, olha, a trilha tá perfeitinha, pronto para receber os componentes Eu vou deixar elas do lado aqui, eu vou mostrar na tela aqui para vocês, para ficar bem claro, para as pessoas que tem dúvidas Por isso que eu falo sempre, antes de comentar, cara, pega e assiste o vídeo, que no vídeo, às vezes é grande, é chato mesmo de assistir Mas no vídeo sempre eu explico praticamente tudo né, eu explico tudinho nos mínimos detalhes Só que daí as pessoas não gostam de ganhar conhecimento, elas pulam sempre, finalmente, porque hoje o Tik Tok Arrombou a cabeça das pessoas né Olha, essa parte aqui, desse layout aqui é dividido Esse pedaço aqui também é dividido E esse outro aqui, nessa parte aqui galera, é dividido O que que eu fiz aqui, mais ou menos pessoal, para vocês entenderem, é um Frankenstein O que que é um Frankenstein? É o recorte de vários, vários layouts e uma edição minha que eu fiz No Paint, aliás, eu fiz no Paint o resto da edição Para ele ficar mais prático de eu estar fazendo Esse pedaço aqui do layout, essa parte aqui, ela é o transmissor Verônica Olha, vocês vão ver que é a mesma coisa, essa parte aqui é o transmissor Verônica, tá pessoal? Esse layout do transmissor Verônica, essa parte aqui, ela está certa Ela está na posição correta A partir que eu passo essa parte aqui, ele vai estar pronto para eu soldar os componentes Basta eu furar com a perfuradora ou a furadeirinha aqui Tá virando ela aqui pessoal, nessa parte aqui E está soldando os componentes Nesse caso aqui, aqui é a entrada de áudio e aqui é a saída de RF Se eu for virar aqui, vocês vão ver que ele está diferente Aqui é a entrada de áudio, aqui é a saída de RF nessa parte aqui Então se eu inverter aqui galera, olha Entrada de áudio, saída de RF, sinal, beleza? Tá perfeito pessoal, o layout não está errado Já falei então que essa parte que ela está certa, ok? Agora eu vou partir para a segunda parte do Frankenstein A parte também do transmissor Verônica que utiliza a display LCD Que eu recortei a parte do circuito que identifica a saída de RF Que identifica se tem sinal de potência na saída de RF Toda essa parte do circuito aqui, essa parte grande do circuito É apenas para identificar se tem sinal de potência de RF na saída Se não tiver sinal de potência, o LED não vai acender Se tiver sinal de potência, o LED acenderá forte Aqui nós temos dois LEDs Tem um LED que vai aqui e outro LED que vai aqui O primeiro LED é um LED Power Quando você liga o circuito, ele vai acender O segundo LED é um sinal de RF Se ele tem potência na saída de RF Esse LED, ele irá acender Vocês entenderam? Se tem sinal de RF, o LED vai acender O primeiro ele vai acender independente se o circuito estiver ligado Já o segundo LED, que é o de potência de RF Ele só vai acender quando tiver potência de RF Se porventura a saída estiver queimada O LED não acende Daí você já tem como identificar se tem problema na saída ou não Essa parte aqui também, galera Ela está certa porque eu recortei o layout original Então esse é o layout original pronto para impressão E esse é o layout original pronto para impressão Só que as pessoas se confundiram Porque aqui eu digitei GND, GND, GND O nome do meu canal, a voltagem e a saída de RF RF-out Eu deveria ter escrito espelhado, galera, aqui Para que quando eu passasse no fenolite Ficasse escrito GND de forma correta 20V, RF-out e na média de D também ficasse certo Mas a única coisa que está errada aqui, galera É a escrita O resto está certinho Recapitulando, essa parte é do esquema original Pronto para impressão Essa outra parte é um recorte também Do Verônica PLL com display LCD original Também pronto para impressão E a partir disso, pessoal Eu fiz a ligação da etapa de RF E a partir do original eu fiz a etapa de RF Esse ele vai conseguir excitar a etapa de RF de até 10W Então aqui, pessoal, é a etapa de RF, ok? Eu fiz nesse fenolite aqui, pessoal, de 10x10 Para estar utilizando ele Porque o cara que me vendeu, ele me vendeu errado Primeira vez, eu tinha encomendado 15 peças de 10x15 Ele ia ser maior Só que o vendedor tinha me mandado 15 peças de 10x10 Errado, né? Eu quis aproveitar, ele me deixou de brinde Então eu fiz aqui, galera Fica menor, fica até melhor o circuito Este circuito, galera Eu fiz justamente aqui Agora eu vou trazer o circuito aqui Eu fiz aquela edição para deixar apenas uma PCI, galera Que é o circuito oscilador aqui E a etapa excitadora de RF Que é essa placa aqui A outra placa que é a etapa de RF de potência Da saída E essa outra aqui, pessoal Que é aquela Para a gente estar verificando Se o circuito está ligado E tem potência de RF na saída Que é essa daqui Então eu fiz as três em uma Olha, galera Vocês estão vendo? Que essas três placas grandes aqui Elas vão ficar apenas em uma, olha Vai ser bem mais compacto E vai ocupar menos espaço Portanto, essas três aqui, galera Estão aqui disponibilizadas em apenas um fenolite Beleza? Se você for ver aqui nesse fenolite, pessoal Olha aqui Vou virar aqui Aqui é a entrada de áudio E aqui é a saída de RF Agora, se eu inverter ela, pessoal Olha aqui Vai dar bem certo A mesma coisa Entrada de áudio E saída de RF Fica para cá E a saída de RF Vem nessa outra placa Estão vendo? Que é a etapa de RF posterior E a etapa de RF posterior É essa daqui Quando eu viro aqui Ela fica bem certo Essa etapa de RF Já esse outro circuito aqui, pessoal Olha, esse que eu estou fazendo apontamento aqui É onde mostra o LED de indicação do circuito ligado E potência de RF Que é essa daqui Só que eu tinha feito ela separada Então, ficou tudo numa só, pessoal As vezes você olha A escrita aqui, né É diferente Já no thumbnail do vídeo Que é a foto principal Você vê Nossa, o cara é um É um zé Não sabe nem fazer as PCIs Mas olha, galera É porque eu fiz um Frankenstein aqui mesmo O resultado da junção dessas três placas aqui, galera Deu nisso Está aqui, ó Mais compacto E utiliza menos espaço No aparelho, olha Dá para a gente fazer uma caixa bem menor Ok? Desculpa aí, galera Apenas as inscrições As escritas que ficaram invertidas, tá? Eu devia fazer elas espelhadas aqui Para sair certo do fenolite O resto está tudo certinho Se você pegar, imprimir E for soldando os componentes, galera Você vai ver que vai dar certinho Esse aqui tem o raio-x Para estar colocando os componentes por cima Mas aqui também Só isso aqui Que a gente vai ter que pegar E seguir o esquema, tá? Porque eu fiz aqui baseado no esquema Não tinha layout Da etapa de RF Que é uma etapa muito boa Aliás, casou perfeitamente Com esse transmissor, tá? Eu resolvi trazer esse vídeo Porque realmente O vídeo que eu fiz Sobre estar correndo Essas placas aqui Com o percoloreto Teve bastante visualizações mesmo Bastante comentários A respeito disso daí Deve ser de pessoas Que não assistiram o vídeo completo Porque eu falo A respeito disso Porque esse layout Esse cara aqui, galera É um freqüister É uma mistura de vários Que deu esse aqui Mas ficou perfeito Olha, eu fiz o melhor possível Apenas as escritas aqui Que não ficaram de acordo Devia ter feito invertido elas, tá? Mas apenas isso, galera O resto Se você quiser fazer Vai dar perfeitamente Eu acho que as dúvidas Foram esclarecidas E se você gostou desse vídeo Não esquece De dar uma mão Uma força Compartilhar os vídeos Eu sinto, pessoal Que quando eu posto vídeos De informática Outras coisas Vocês não assistem, galera Não assistem mesmo O que me leva a pensar, pessoal Que realmente São outros canais Que assistem meus vídeos Para estar replicando Os vídeos que eu fiz Que querem circuitos novos Para estar também Montando as suas playlists E eu fico chateado Poxa, né? Daí eu fico sentido Porque quando um youtuber Posta um vídeo diferente Ele tem sempre Muitos acessos E os seus inscritos Curtem Independente do conteúdo Que seja Parece que os meus Se eu fugir Daquela linha ali Cara, eu sou massacrado Realmente, pessoal Não sei o que acontece Não sei, pessoal Se é outros canais Que só assistem meus vídeos aí Que querem Que eu faça projeto Em cima de projeto Projeto, projeto, projeto Vídeo, vídeo De circuito soldando Para eles estarem replicando E criando suas playlists Nos seus canais Mas o que passa Na minha cabeça é isso Porque quando outro youtuber Posta conteúdos diferentes Do que ele é acostumado Sempre tem muitas visualizações É estranho Muito estranho E quando eu posto Conteúdo diferente Que eu sou acostumado A postar, galera Não dá 1% Das visualizações Que eu posto Daí não adianta dizer Que é porque eu estou Fugindo do assunto Que é específico Do meu canal, não Porque eu tenho Cara, vídeos de tudo Que é tipo de coisa No meu canal Não só de eletrônica De carro Foi o que eu Assim, de lanja Que eu tenho mais acesso Né? Estranho Mas bora lá, pessoal Só tirar essa dúvida aqui Que teve muitos comentários O layout está perfeito Do jeito que é pra ser Apenas as inscritas Ficaram diferentes Mas dá pra arrumar Lá no Paint Até mais, galera Tchau, tchau Tchau